O grupo Brita Mil Concretos vem desde 2003 atuando de forma sólida, ética, com credibilidade, transparência e comprometimento com os nossos clientes, trabalhando no comércio de concreto usinado nas regiões sul e sudeste de Minas Gerais, com centrais de concreto situadas nas cidades de Muzambinho, Guaxupé, Arcos e Carmo do Rio Claro, além de central de concreto móvel para canteiro de obras de forma personalizada e necessidades específicas, por falta de estrutura local ou difícil acessibilidade da obra. A Brita Mil busca de forma contínua vir satisfazer a necessidade de seus clientes e superar suas expectativas de qualidade, prazo de entrega, compromisso e inovação tecnológica e controle. Possuímos ainda equipamentos de bombeamento de concreto usinado com frota constantemente renovada, conta com bombas estacionárias e bombas lança de alta capacidade de bombeamento. Concreto usinado, ideal para pavimentação com elevadas resistências à tração, na flexão, desgaste superficial, pavimentação rígidos, concreto pigmentado, concreto de alto desempenho CAD, concreto poroso e impermeável, concretos convencionais e bombeáveis, concreto autoadensável, concretos com elevados módulos de elasticidade, pisos industriais de alto desempenho AFBN. Produzir e fornecer brita e concreto gerando soluções integradas para a construção civil com a máxima qualidade e menor custo, superando as expectativas de nossos clientes, colaboradores e demais grupos sociais que nos cercam. Satisfazer plenamente o cliente Melhorar continuamente o processo de produção e de vendas Ser reconhecida nacionalmente por pessoas, empresas e governos como referência na produção de material britado e concreto A Brita 1000 se importa com a segurança da sua obra, é por isso que montamos o pacote completo com concreto usinado, transporte e aplicação, além de polimento e junta de dilatação que garante a qualidade do resultado em pisos industriais, quadras poliesportivas, viadutos, pontes, tudo o que você precisar.